Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendo com a Van. Hoje uma aulinha com o meu molde Santinhos da Van, Multisantinhos da Van, código 530, vendido e fabricado pela Simone Moldes. A gente começa então inserindo massa naquele primeiro espacinho que tem lá nessa parte do molde, esse molde ele vem com três partes, né? Aí a gente coloca um pouquinho de massa lá, porque eu vou tá fazendo uma fridinha e essa fridinha tem duas cores de massa no corpinho, né? Então a gente coloca na primeira parte, depois coloca na segunda. Aí eu dou uma afundadinha com o boleador da Blue Star, né? E a gente tira num impulso só, numa apertada só a gente tira, tá? Tirou, tá pronto. Aí vocês podem colocar um pedacinho de arame galvanizado, eu tô usando o número 18, e deixar secar esse corpinho pra depois dar continuidade aí ao trabalho. Vou ensinar vocês a fazer também sem o molde em seguida, tá bom? Agora a gente vai fazer a cabeça, tá pessoal? Aí eu vou tá usando a cabecinha que vem no molde, aí depois eu vou mostrar pra vocês quanto fica de peso, né? E como modelar a mão. Eu coloco, então, o tanto de massa que cabe dentro do molde, retiro, dou uma ajeitada. Aí vamos tá usando uma estequinha de boca, eu vou tá usando uma de metal aí. Aí como vocês podem ver, essa cabeça fica com 7,5 gramas, vocês podem tá usando até 8 gramas, que tá tranquilo. Vou tá usando esse olhinho da Yuppie, que é o Yuppie 064, tamanho mini. Eu aplico eles com o auxílio de uma pinça, tá? Aí tá, ó, tamanho mini. Vou tá usando o marronzinho, porque a frida é morena, né? E aí tá a estequinha de boca de metal que eu uso, que daí fica uma boquinha bem fininha. Vocês podem também tá usando as estecas de boca da Bluestar. Aí a gente vai pegar duas porçãozinhas de massa do mesmo tamanho, pra fazer as orelhinhas, tá? Aí eu vou tá usando essa estequinha da Bluestar, pra fazer o buraquinho da orelha. Acomoda as duas, vê se tá retinho. Aí vem com a estequinha e marca. Vem com a estequinha e marca o buraquinho das orelhinhas. Aí a gente vai pegar um pouquinho de massa, bem pouquinho, e vai fazer o nariz. Tá? Aí tá pronta a nossa cabeça, a gente pode reservar. Deixa os dois secarem daí. Aí tá o moldezinho, né, pessoal? Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer sem o molde, pra quem não tem. Mas assim, quem quer ganhar dinheiro com produção, eu aconselho a comprar o molde. Então aí, peguei a mesma quantidade de grama, 7,5 gramas, fiz uma bolinha, achatei um pouquinho e marquei a área dos olhos. Tá? É só isso. Não faz mal que a parte de trás fique um pouco reta, porque vai vir o cabelo ainda. Aí o cabelo dá aquele volume que fica mais arredondado, tá, gente? É pra vocês verem, ó. Tá? É mais ou menos isso. Pega 7,5 gramas, faz uma bolinha, achata e marca a área dos olhos. Aí depois vocês fazem a mesma coisa que eu fiz. Coloca os olhos, marca a boca, enfim. Aí, gente, o corpinho tem 5 gramas, tá? A gente faz um conezinho, marca a contramesa e faz uma leve perfuração embaixo, pra ele não abaluar depois que estiver seco, tá? Esse é o corpinho. Aí a gente vem e marca. Depois, quando vocês forem fazer Nossa Senhora Aparecida ou qualquer santo, é só fazer esse corpinho aí. Como a gente tá fazendo a frida, eu vou cortar. Tá? Vou cortar um pedacinho, que é esse pedacinho da ponta aí. E vou mudar a cor, vou botar outra cor. Aí esse pedacinho da ponta tem mais ou menos uma grama. Aí a gente faz um conezinho, com a outra cor de massa que vocês escolherem, e gruda ali naquela ponta. Depois que fizer isso, é só colocar o arame e tá pronto. A modelagem à mão livre, né? Sem o auxílio do molde. Tá bom, pessoal? Lembrando, deixe o corpo e a cabeça secar antes de montar. Então, o link da Simone Mods vocês encontram aí na descrição do vídeo, assim como o link dos demais aí parceiros que apoiam o canal e os quais eu divulgo aí as ferramentas e etc. Aí a gente vai tá pesando duas bolinhas de meia grama pra fazer os bracinhos, tá, gente? Tô usando as massinhas da Inky Way na cor de pele normal, tá? Vocês podem também alcançar esse tom usando os corantes da Ceramonil. Aí eu só faço aí dois bracinhos, né? Bem simples. Vou, com essa ferramenta de ponta aí, vou marcar o buraquinho da cabeça, porque como essa cabeça tá bem firme, ela fica mais difícil de furar. Passa cola, cola os bracinhos, dando esse leve movimento aí. Esses bracinhos eu não fiz dedinho nenhum, tá? Eu só fiz uma minhoquinha mesmo com a parte mais gordinha, né, da ponta. Aí passei cola naquele buraquinho que eu fiz na cabeça e encaixei. Tá? Aí agora a gente vai fazer uma maquiagenzinha. Vou tá usando esse corantezinho da Ceramonil, que é o rosa bebê, pra dar cor pras bochechas aí da nossa Frida, tá? Essa cor, ela é bem, bem sutil mesmo. Quem quiser usar uma cor mais forte pra colorir, também pode. Lembrando que é interessante vocês usarem sempre um pincel macio pra fazer essa pinturinha aí, tá? Aí ficou bem clarinho mesmo o rosinha das bochechas. Quem quiser comprar massinha da Inkyway e corantes da Ceramonil, é só comprar lá no site da corantes.com, que vocês podem comprar com desconto usando o meu cupom, que é VANESSALEAL. Aí eu usei essa canetinha, canetinha permanente de ponta fina, pra fazer os cílios. Agora a gente vai fazer as sobrancelhas da Frida. Eu vou tá fazendo com massa, pra dar mais volume pra essa sobrancelha. E vocês podem também fazer com tinta, tinta acrílica preta. Aí eu vou colar direto, porque essa massa tá bem molezinha, então ela tá grudando bem. No vídeo as sobrancelhas não ficaram muito boas, é porque eu sempre tenho dificuldade de fazer as coisas assim, com a câmera em cima, né? Então, vocês fazendo aí na casa de vocês, no ateliê, vocês cuidem mais pra fazer bem assimétrica essas sobrancelhas, pra não ficar muito torta, tá gente? Mas é bem pouquinho massa mesmo que vai. Aí, feito as sobrancelhas, a gente vai pegar 4 gramas de massa da mesma cor, preta, né? E vai fazer o cabelo. Se não me engano é 4 gramas, deixa eu confirmar aqui pra vocês. Isso, 4 gramas, tá? 4 gramas é o suficiente pra deixar o cabelo com bastante volume. Caso vocês queiram fazer outro tipo de bonequinha, eu aconselho vocês a usar menos massa daí, tá? Menos que 4, tipo 3 gramas, mais ou menos. Aí, a gente faz um oval achatado, né? Passa cola na cabeça. E a gente, com a estequinha de gravatinha, a gente vai marcar essa massinha oval pra ficar com uma marcação bem no meio, tá? Que é a divisão do cabelo da Freda. Então, começamos por trás, vamos ajeitando, deixando bem lisinho. E puxamos daí essa marcação pra frente. Por isso que tem que fazer primeiro a sobrancelha, porque o cabelo, ele cobre um pouco da sobrancelha, né? Aí, marca de novo. Aí, agora a gente vai pegar uma grama e meia pra fazer a trança que vai em cima do cabelo da Freda. Lembrando, pessoal, que vários tipos de molde de apoio vocês conseguem lá no site da Simone Moldes, tá? Que tá o link na descrição do vídeo. Mas quem quiser pode também tá colocando direto no Google aí, Simone Moldes. Os olhinhos da IUPI vocês encontram também lá na Simone Moldes. Só que pra conseguir o frete por carta registrada, é só no site da IUPI mesmo. Então, aí a gente faz esse kibizinho. Não precisa ficar muito grande, porque a gente vai vir marcando ele, ó. Esse kibizinho tem uma grama e meia, tá, gente? Pra quem não viu ali. Marca bem no meio e vai marcando, ó. Conforme vai indo as laterais. Faz essa marcação pra fazer um guia, né? Aí, aquela primeira marcação do meio, vocês colocam o meio no meio. Aí, vem e remarca de novo. Remarca, ajeita. Eu vou pegar uma outra esteca de agulha da Bluestar, pra dar mais uma marcada mais perto da cabeça, tá? Desse cabelinho. Esse cabelinho é bem característico da Freda, assim como as sobrancelhas, então não pode faltar, tá, gente? Então, aí a gente já fez o cabelinho. Pra quem não tiver molde, eu vou ensinar como fazer as florzinhas manual, tá? Mas vocês podem usar qualquer tipo de aplique de florzinha que vocês tiverem, desde que seja pequeno. Esse é o meu molde de chaleirinha. Ele tem essa florzinha aí que eu gosto de colocar no cabelo da Freda. Que é uma florzinha bem pequenininha, tá? Então, quem tiver o molde de chaleirinha, que é uma chaleirinha que é feita pra... Pra enfeite de marrão, né? E pra aplique também, enfim. Aí a gente coloca ali e tira, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Mas eu vou ensinar vocês a fazer também sem o molde, tá? Não se preocupe. Então, aí tá a florzinha que sai do molde. Aí eu colo três, tá? Aí sem o molde, ó, faz uma minhoquinha, achata, enrola. Aí vem com a esteca gravatinha e passa bem no meio. Vai e volta, bem no meio. Aí vocês já fazem duas florzinhas de uma vez só. Aí é só colar. Eu colo três, tá, gente? Três florzinhas no cabelo da Freda. Uma pecinha, tá? Aí eu fiz essa rosinha aqui, ó. Que vem no molde. O molde dos santinhos, ó. Tem uma rosinha aqui embaixo, ó. Tá? Pedi pra Simone colocar, ela colocou. Essa rosinha vocês podem estar usando também. Não sei se existe ainda, né? Mas uns anos atrás tinha umas cartelas grandes, adesivas, cheias de rosas. Aí vocês podem comprar aquelas cartelas também. Ou vocês fazem o aplique que vocês quiserem. Essa rosinha a gente vai botar aqui na frente, ó. Tá? Aí eu tô usando essa rendinha aqui, ó. Que tem dez milímetros, que é um centímetro. É uma rendinha bem pequenininha. Eu acho, se não me engano, é... Tem gente que chama renda de lingerie, eu acho, né? Que é uma rendinha bem fininha mesmo, de um centímetro. Aí a gente mede aqui mais ou menos, ó. É assim, ó. Ela tem que se encontrar, ó. Assim e assim, ó. É assim que eu vou colocar, ó. Aí eu marco mais ou menos. É mais ou menos nesse aqui, ó. Tá? Um pouquinho mais. A gente corta. Vocês podem cortar todas. Se vocês for fazer várias fridas, cortem todas na mesma hora, ó. Tá? Aí a gente vai tá usando colher de silicone. Eu tô usando essa aqui da Perma Bond. Ignore minha tosse, gente. Aí eu vou botar um pouquinho de cola aqui na frente, ó. O meu corpinho já tá seco. A minha cabeça já tá seca, tá? Então é interessante vocês seguirem sempre a velocidade do biscuit, tá? Dá um tempo pra peça. Secar, ó. Coloca. Vocês podem colar com cola quente também. Aí essa parte do tecido secando, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Quando a colhente de silicone fizer isso com vocês, ó. Que tá aqui, ó. Vocês podem vir com um paninho com álcool. E... E passar. Que sai a silicone. Essa corrente de silicone líquida, ela... A gente limpa os resíduos delas com álcool, tá? Então, aqui, ó. Eu só vou segurar com o palito. Que ela faz muito lambuza, ó. Faz muito lambuza. A cola de silicone quente é mais limpinha. Ó. Fica assim, ó, gente. Tá? Aí a gente vai colar esse aplique bem aqui na frente, ó. Tá? E daí tá pronta a nossa frida. Aqui... Esse aqui eu não vou colar agora. Esse aqui eu vou deixar ali. Eu já ensinei a fazer... A texturizar com as texturas do Arte da Jaque, tá? Que vocês encontram lá no site da Jaque. Que tem na descrição do vídeo. O nome no Google, caso vocês queiram procurar direto. Sem clicar nos links aí na descrição. É Arte da Jaque. Aí vocês conseguem comprar essas texturas. Tem textura grande assim. Tem mini box, que é com texturas. Que tem aquelas frases. Tem um monte de coisa linda, maravilhosa lá. Tem cortadores também. Tá? Caso vocês queiram comprar os cortadores do Arte da Jaque. Também são bem legais. Tá? Então, aqui, ó. Eu usei essa textura de coração. Que eu amo essa textura. Usei a massinha da Inkway, tá? Verdezinha. E usei cortador de babado da Bluestar. Tá? Esse aqui, no caso, não é o número 1, ó. Esse aqui ficou do tamanho número 1. Mas é o número 2 que eu usei. Eu já mostrei num vídeo aí. Como texturizar massas. Se não me engano aí. Tá? Então, com esse aqui, ó. Daí, ela encolhe um pouco, né? Massa encolhe um pouco. Tá bom? Então, eu fiz. Esse aqui vai ser enfeite marrom, né? Eu tenho esse meu furadorzinho aqui, ó. Que consiste num aplique que eu fiz. E enfiei esse coisa. Daí, ficou aqui. Aí, aqui, ó. É só enfiar assim, ó. Vocês devem enfiar antes. Antes da massa tá seca. Tá? E daí, quando ela estiver seca, vocês vêm e façam de novo. Aí, eu vou colocar o aplique bem aqui, ó. Depois. E eu vou colocar mais um ferrinho aqui. Porque esses aqui, ó, gente. Eu tô fazendo pra enfeite de chimarrão, tá? Mas, como eu já falei pra vocês. Vocês podem estar usando também. As caixinhas acrílicas da BOS, ó. Da BOS Embalagens. E fazer lembrancinha, ó. Essa aqui é uma caixinha bem grande. Eles têm caixinhas menores lá. Tem bases acrílicas, tá? O link da BOS também tá na descrição do vídeo, gente. A BOS tem um preço super em conta aí no mercado. Então, é uma das lojas que mais vende baratinho. Então, dê uma olhada lá, caso vocês queiram fazer lembrancinhas, tá? Essa aqui também dá pra decorar tubete, gente. É só botar o tubete do lado. Então, fica uma apliquezinha bem legal. E como vocês viram no vídeo, eu ensinei a fazer com e sem o molde. Então, não se apeguem à questão de... Ah, eu não posso agora. Faz uns, vende, pega o dinheiro e daí compra o molde, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço pra quem gostou. Então, é o Heitor abrindo a porta, né? Então, pessoal. Quem gostou, dá um curtir no vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe. Que isso me ajuda muito na divulgação do canal. Deixe um comentário aí que todos os comentários são sempre muito bem-vindos. Qualquer dúvida também, vocês podem deixar um comentário que eu vou estar tentando atender vocês. Os links de todas as lojas e materiais que eu usei estão na descrição do vídeo, tá? Tem os links do Mercado Livre pra vocês comprarem as massinhas da Inkyway. Mas lá no site da Corantes, também tem massinhas da Inkyway pra vender, caso vocês tenham interesse, tá? O que mais? Não se esqueça também de ativar o sininho, tá, gente? Agora eu me lembrei. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. E até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau. Tchau.